E a polícia prendeu o empresário que empurrou a esposa de dentro do carro e ainda agrediu tudo isso no meio da rua. Na delegacia, esse que aparece aí nas imagens é o Fabrício Barbosa da Silva, chorou. Ele disse que não tem do que se arrepender porque não fez nada, negou ter agredido a mulher e o filho. Tudo aconteceu depois de um almoço em família. As agressões começaram ainda quando ele estava entrando com o veículo na garagem. A mulher foi empurrada para fora e caiu na rua, como a gente acompanha nas imagens que foram flagradas por câmeras de monitoramento e também por pessoas que passavam ali com o celular. Inclusive, de acordo com as informações, o carro teria passado por cima de um dos braços da mulher. Nas imagens, o filho do casal corre para socorrê-la, mas logo o marido aparece e começa a espancá-la com socos e chutes. Fabrício foi preso por tentativa de feminicídio. Esse caso foi em Goiânia. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.